Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Recentemente a gente teve aí o beta de Mortal Kombat 11. A galera tá testando, tá dando suas opiniões. Em breve a gente vai ter o lançamento do game. Não dá pra negar que tá todo mundo hypado, o game parece estar muito incrível. Mas é claro que já tá saindo o papo de microtransação que promete o quê? Promete fuder o futuro do jogo. Porque, senhoras e senhores, a gente tá literalmente chegando numa era em que habilidades e movimentos vão ser pagos. Você acreditou nisso? Já se foi a época que os jogos vinham completo. Agora personagens e mapas inteiros estão atrás de DLC. E no futuro, de acordo com Mortal Kombat, movimentos também vão ser pagos. Então galera, quem fala que vocês é o Leona Central. E hoje eu acho que a gente vai explicar mais uma palhaçada de microtransação que a Netherrealm tá querendo meter de novo em Mortal Kombat, né cara? Então cara, eu entrei num jogo esses dias aí, aí eu quis colocar o meu jogo em modo janela. Ele falou assim, você tem que pagar uma microtransação pra poder colocar, senão você só vai poder jogar em full screen. Mano, tá chegando num nível tão absurdo a questão de monetização nos jogos, que eu não sei mais pra onde vai isso, cara. Agora o Mortal Kombat quer colocar aí habilidades no jogo, que você vai ter que pagar habilidades de personagens chegando por DLC. Vocês ouviram bem? Não são personagens novos, né? Porque isso a gente já tem há muito tempo, que também é uma prática totalmente errada que a gente vai dar a nossa opinião nesse vídeo também. Sim. Mas porra, habilidades, velho. Pensa nisso. Não, você vai ganhar um novo chute aqui pagando um dólar. Mano, sério. Pelo amor de Deus, velho. Olha, essa bica aqui, voadora do Sub-Zero. Dois dólares. Quem dá mais? Quem dá mais? Vou ouvir cinco dólares. Opa, dez dólares. Vai ter leilão, é isso. Vai ter leilão, mano. Vai ter leilão. Ô, na moral, velho. Certeza. A próxima geração de consoles, o seu controle, o seu joystick vai ter um espaço pra você enfiar o seu cartão de crédito e você jogar e já fazer as compras ao vivo, tá ligado? Não é possível, mano. Não é possível. Eu achei que tu ia falar que o teu joystick ia vir sem o botão do bolinho ou do triângulo e teria que ter que comprar, tá ligado? Também. Também deve ser, mano. Ah, mano, é um absurdo, galera. O que rolou, né, é que recentemente o John Edwards, ele que é o lead designer da Netherrealm, a responsável pelo Mortal Kombat 11, fez uma declaração ao Game Informer. Essa que é uma mídia americana. E, né, nessa entrevista, nessa declaração que ele fez, ele acabou falando sobre, possivelmente, movimentos e golpes novos estarem chegando no Mortal Kombat 11 após o lançamento por meio de DLC. Talvez até paga. Então, tipo, mano, essa ideia é absurda, mas os caras estão realmente considerando isso. E ele mesmo diz que, quando você coloca um novo especial ou algo do tipo, é preciso que este movimento funcione com todos os outros já existentes. Não apenas com o personagem, mas funcionar contra todos os lutadores. Por isso, é um desafio único. Se o nosso jogo apresentar uma ótima performance, as pessoas jogando, queremos oferecer todo tipo de suporte. E fazer movimentos extras parece ser uma coisa que faríamos naturalmente. Talvez, como algo de criarmos os DLCs e atualizações. Ou seja, ele já deixa bem claro que pode ser super natural pra eles fazer umas DLC de movimentos, né. E, mano, o que? Combos no futuro? Combos pagos? Combos em DLC? Tipo, não ficou claro se seriam gratuitos ou não. Mas, galera, vamos olhar um pouco pro passado. No Mortal Kombat X, né, o último game da franquia, ele literalmente tinha fatalities pagos. Sei lá, e pagava 1 dólar pra executar 5 fatalities fáceis. Você apertava duas teclas e ele fazia um fatality pra você. Mano, sei lá, e pagava 5 dólares e ele fazia 30 fatalities fáceis. Então, Another Realm não é nenhuma novata em ficar metendo microtransação em coisa ridícula e absurda. Na época do fatality pago, mano, eu tava rindo de nervoso. Só que agora eles não querem só fazer o fatality pago. Eles querem fazer movimentos por DLC, cara. Que porra é essa que tá acontecendo, mano? Não, o histórico deles é bem ruim já em questão também de loot box, né. Tinha loot box no Injustice 2 lá que você pagava pra conseguir as roupinhas e tal, né. Eu até entendo cosmético, né. Eu consigo até relevar, né. A gente não gosta, mas a gente meio que aceita por quê, né. A gente engole, né. Porque é microtransação só cosmética, né, aquela coisa, né. Exatamente. A gente acaba engolindo mesmo não gostando. Por quê? Porque isso já tá tão impregnado na indústria. Que, mano, se a gente for boicotar todos os jogos que tem microtransação por cosmético, a gente não joga mais nada. Vai voltar a jogar Tibia, vai voltar a jogar Mu, tá ligado? Porque é o que tem. E aí o que acontece? O cara, ele deixa bem claro aqui, ó. Se possível e caso seja a vontade dos jogadores, novos movimentos sejam incluídos. Basicamente ele tá falando. Ó, galera, apoiem aqui a criação de novos conteúdos que eu vou colocar umas DLCzinhas aqui com novas habilidades pra vocês. Mano, que palhaçada é essa, velho? Como se ele já não quisesse colocar sem o apoio do público, né. Ele tá dando a desculpa de, ai, se o jogo for balanceado, se a galera estiver jogando bastante, eu faço, hein. Não sei o quê. Mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, é óbvio que você quer colocar. Ele fala como se fosse, tipo, um pedido da galera. Tipo, faz mais movimento por DLC. Eu quero pagar por mais movimento. Mano, que porra é essa, mano? Você acha que tem... Mano, não é possível. Não é... Eu me recuso a acreditar que tem gente retardada que vira e fala que quer pagar de DLC pra ter movimento novo no MK, mano. Na moral, velho. Não, pra começar, já é errado. Já é errado DLC em jogo de luta, na minha opinião, você pagar pra ter outros personagens. Não adianta você... Não adianta você me dizer que... Ah, mas os personagens que lançam em DLC são ruins. Ah, eu não queria jogar com Alien. Mano, dane-se. É um personagem novo, não tinha que estar na DLC. Antigamente, você comprava Street Fighter, você jogava com todo mundo. Não tinha isso. Se você comprava Mortal Kombat, você jogava com todo mundo. Palhaçada. Palhaçada mesmo lançar personagem por DLC e ainda as DLCs não são baratas, né? Pelo amor de Deus. Não, mas assim, é aquela coisa. A gente deve debater em outro vídeo. Eu consigo engolir as DLCs pós-lançamento. Tipo The Witcher. The Witcher foi lá, lançou, passaram meses e meses após o lançamento. Aí eles desenvolveram uma nova DLC foda, gigante, que é uma outra coisa que não tem nada a ver. Mas quantas vezes tu vê isso na indústria? Então, só que é que tá a questão, Ant. Gente, a DLC do The Witcher foi um caso. O que tá acontecendo aqui é o típico caso absurdo de DLC day one, cara. Eles já anunciam. Ó, já vai ter DLC de tais personagens do futuro. Ó, faz a pre-order que tá o boneco aqui exclusivo pra pré-venda. Tipo, mano. Eles literalmente fazem um número de personagens e aí eles cortam uma porcentagem dele e eles tiram uns dois, três pra deixar de DLC. O boneco já tá feito. Já tá tudo bonitinho. É só lançar. Mas os caras vão lá e por causa de cinco, dez dólares querem deixar atrás de barreira, mano. Então é tipo, é muita cara de pau, tá ligado? Isso é muita babaquice. Entendeu? Você quer fazer uma DLC, mano? Ao menos, faça por onde. Faça um conteúdo que presta foda após o lançamento, depois que o jogo já tá feito. E aí você talvez ganhe dinheiro em cima da gente. Mas o cara não. O jogo não lançou, ele já quer o seu dinheiro, sabe? Do jogo e o dinheiro da DLC do personagem e o dinheiro ali do passe de temporada e o dinheiro do Fatality e o dinheiro da skin. Tipo, mano, você tá tão desesperado assim por dinheiro, mano? Que porra é essa, velho? E nessa questão de DLC, cara, eu tava pensando aqui. A indústria começa a boicotar, se o público começa a boicotar esses jogos e não comprar por questão de DLC e tal, pelo jogo vir incompleto, os desenvolvedores podem começar a pegar uma nova prática. Que é o quê? Não anunciar nenhum tipo de DLC, lançar o jogo e mesmo assim eles já ter o conteúdo lá guardadinho pras DLC, mas eles não falarem nada. Entendeu? Eu tenho muito medo disso acontecer. Porque The Witcher não foi esse caso. Porque os caras fizeram uma baita DLC e foi muito tempo depois do lançamento. Teve também a questão do Uncharted 4, que teve Lost Legacy, que foi uma DLC que, na minha opinião, não tava planejada. Eles não tinham falado nada disso. A maioria dos jogos, hoje em dia, já vem com a DLC ali no Day One. Os caras já botam ali, ó, Assassin's Creed, tem o Season Pass aqui na versão mais cara do jogo. Compre porque vai ter mais tantos conteúdos. Ah, Fire Cry vai ter tantos conteúdos. Ah, Mortal Kombat vai ter mais tantos personagens. Mano, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, isso é uma palhaçada. Isso é um absurdo, velho. Isso daqui é evolução do Fatality Pago, velho. É evolução. Agora, a gente já teve o Fatality Pago, agora vai ter movimentos pagos. Mano, isso que... E sabe o que é o pior? Se eles tão botando essa porcaria agora, que eles tão aumentando e melhorando, é porque muita gente comprou no 10, velho. Exato. Exato. Isso aqui me deixa puto, velho. Tem cidadão que vai lá, né, cidadão pra não falar outra coisa, que vai lá e paga pra essa merda, mano. É um absurdo, é um absurdo. O ser humano que tem a capacidade de fazer isso é um desgraçado, porque ele tá fudendo a indústria, mano. Ele tá virando pros desenvolvedores e falando, ô, eu gostei dessa merda que você botou no meu prato, põe mais. Mano, a gente luta justamente contra isso, pra eles não ficarem tacando essas merdas na gente. E os caras vão lá e comem, mano. Os caras é gado. É, só que daí apoiando, apoia lá que os caras vão continuar botando o dobro agora. Não, mano, é um gado absurdo, velho. O nome disso é gado. É consumidor gado. É um nojo. E ainda defende essas práticas, sabe? Tipo, ih, eles precisam disso pra manter os servidores. É o caralho. O jogo custa 60 doll, mano. O jogo já é caro pra um caralho. Você acha que eles gastam dinheiro com o servidor, mano? Você acha mesmo que eles têm gasto com isso? Os caras tão ganhando milhão. Para com essa porra, mano. Tem que ter dó de desenvolvedor, não, de publisher. Tem que ter dó da gente que tá aqui pagando. Caro, caro, por jogo por que tá vindo aí em infração, velho. Tá tudo dividido em infração. Então, mano, se prepara. Começou com o Fatality pago. Agora vai ser movimentos pagos, tá ligado? Tipo, se realmente rolar isso que ele tá falando. No futuro, mano, a tela de pausa do MK vai ser paga. Ah, você quer dar pausa no seu jogo? Adicionei um dólar. Ah, você morreu. Quer tentar novamente? Três dólares. Vai virar tipo um mercado mobile, tá ligado? Claro que você morre lá naqueles joguinhos, assim, de opção. Ele vira e fala, ah, você morreu. Agora compra mais cristalzinho aí pra ele ver. Vai ser essa merda, mano. Isso é um absurdo, velho. Isso é uma palhaçada. E assim, fica bem de olho. Porque esse cara falou, aí o lead designer falou que ele vai fazer isso, que eles pretendem fazer isso naturalmente se a comunidade, né, tiver pedindo e apoiando. Mano, ninguém tá pedindo isso e vocês nem inventem de pedir uma porra dessas, mano. Porque isso daqui é a coisa mais absurda, mais idiota que é possível existir, velho. Se algum retardado apoiar esse, o cara tem que levar um tapa na cara pra acordar, mano. Porque o cara tá na gadolândia, ele tá dormindo, o cara tá sonhando. É possível que os caras vão apoiar isso. Eu duvido que a comunidade do MK, a comunidade gamer, apoie essa porra. Mas, né, a gente precisa deixar bem claro que a galera não pode permitir uma porra dessas acontecer, senão, como eu falei, se prepara pra pegar o seu joystick. E já colocar o cartão de crédito lá, né, mano. E esse vídeo é basicamente pra falar isso pra vocês e, obviamente, a gente quer saber a opinião de vocês, né. Eu acredito que a maioria aqui da central que acompanha a gente não concorda com isso. Eu tenho quase certeza. Porque não é possível que você tenha em sã consciência a vontade de comprar uma habilidade nova pra poder, né, ter uma vantagem aí em cima de outra pessoa que não vai ter essa habilidade. Eu espero que não, né. Mas por isso que a gente pergunta, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? O que você tá achando desses movimentos pagos do MK11? Deixe a sua opinião nos comentários, bora debater sobre isso, bora espalhar essa falta de vergonha desses desenvolvedores querendo meter movimento pagos. Isso aqui é uma palhaçada, velho. Tem que passar muito óleo de peroba mesmo na galera da Netherrealm. Então, galera, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da central pra você não perder nenhum upload. E aqui quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.